Olá pessoal, aqui é a Grazi e no vídeo de hoje eu vim contar para vocês o que eu recebi barra ganhei aí no mês de agosto. Eu tenho aqui um box, mais três livros, então eu queria muito mostrar para vocês quais são esses livros e esse box, apesar de que não é tanta surpresa assim o box, né, porque já tem até vídeo de unboxing aqui. Mas antes de mostrar para vocês quais são esses livros, já deixe seu curtir, compartilhe com seus amigos que gostam desse tipo de vídeo, se for novo aqui já se inscreva no canal, não se esqueça também de ativar o sininho de notificações e siga a gente também lá no Instagram, vou deixar o arroba aparecendo aqui na tela para vocês e também tem um link lá no box de informação, tá? E se for comprar qualquer um desses livros que eu vou mostrar aqui agora ou qualquer outra coisa no site da Amazon, é só clicar no link que vocês vão me ajudar muito, tá, gente? Isso não vai alterar nada na compra de vocês e eu vou ficar muito, muito grata porque vai ajudar muito no crescimento do canal também. Então agora eu vou mostrar para vocês quais são esses livros. O primeiro que eu queria muito mostrar para vocês que eu vi, eu não me lembro, gente, sério, quem eu vi falando sobre esse livro, mas quando eu vi esse livro ele estava por 10 reais, eu não resisti, comprei, que é Vida Roubada da Joyce Dugardi, Dugardi, é isso mesmo. Essa garota foi sequestrada na adolescência dela, se eu não me engano, e ela fica anos ali sequestrada até conseguir sair do cativeiro, até conseguir fugir. E aqui ela relata todo esse tempo que ela ficou lá presa e como foi esse sequestro dela. É um livro que vai ter uma carga aqui bem pesada, mas é um livro que eu fiquei muito interessada em saber mais. Mas eu estou bem curiosa aí para fazer a leitura desse livro e depois eu conto para vocês o que eu achei. O outro livro que eu comprei, que já tinha muito, muito tempo que eu queria ter aqui na minha estante e fazer a leitura dele, é Box da Christina Daucher. Esse livro é a mesma vibe ali de o conto da Aya, né, são as mulheres, tem ali um certo número de palavras que elas podem falar durante o dia e quando passam desse número de palavras acontece algo com elas. Eu não sei o que é porque eu não gosto de ficar sabendo nada antes e eu estou bem curiosa mesmo para fazer a leitura desse livro. Eu também comprei ele num preço bem bacana, foi R$19,00 e eu achei que valeu super a pena porque é um livro bem interessante, é um livro muito, assim, necessário, eu acho. Então logo logo eu conto para vocês o que eu achei da leitura também. Recebi em parceria com a autora Redenção, da Michelle Moraes. Eu já li, logo logo sai resenha aqui para vocês. Foi uma leitura incrível, uma leitura muito, muito gostosa mesmo. Aqui nós vamos ter a história de Beatriz e Pedro. Beatriz é funcionária de Pedro e eles trabalham, né, na mesma empresa, é lógico, e ali acaba surgindo um sentimento de Beatriz por Pedro, mas não é recíproco. O Pedro, ele acha a Beatriz muito, muito bonita, ele acha o jeitinho dela ali tímido, muito sedutor, mas ele tem algo que bloqueia ele a ficar interessado sentimentalmente por alguém. Então ele bloqueou isso, ele não acha certo se apaixonar por ninguém, não acha certo se envolver amorosamente com alguém. Então ele quer, ele acaba ali passando uma noite com a Beatriz, ele acaba se sentindo até um pouco culpado por isso acontecer, porque ele sabe dos sentimentos de Beatriz por ele, ele vê que ela tem um carinho enorme por ele, e isso acaba fazendo com que a cabeça dele dê um nó ali, e ela também fica muito sentida com tudo isso, porque ele não quer contar para ninguém, sabe, o que os dois ali estão vivendo juntos, que eles acabam não tendo só uma noite juntos, eles acabam ficando por mais tempo juntos, mas ele não quer assumir nada, então é uma história bem bacana, que vai ter um final de aquecer o coração com certeza, e logo logo eu conto para vocês o que eu achei da leitura no vídeo de resenha, que vai sair rapidinho, tá? E por último, mas não menos importante, o box que eu precisava mostrar para vocês é o box do Senhor dos Anéis, essa trilogia maravilhosa, trilogia não, né, que é um livro único dividido em três livros. Então, eu consegui comprar esse livro por apenas R$99,00, eu fiquei muito, muito feliz de verdade, aqui nós vamos ter a Sociedade do Anel, eu estou até devendo para vocês um tour por dentro dos livros lá no Instagram, logo logo vai sair, então se você não segue o Instagram e quer saber mais como é o livro por dentro, me segue lá que logo logo nos stories vai sair um tour por dentro deles detalhadamente, tá? Então, aqui nós temos a Sociedade do Anel, são todos capa dura, gente, e são livros maravilhosos, de verdade, eu não vou mostrar muito porque eu quero mostrar lá no Instagram. Temos aqui as duas torres e o retorno do rei. Essa edição está linda, está maravilhosa e eu fiquei muito, muito feliz de ter conseguido adquirir esse box, que ele está perfeito de verdade, então depois eu vou mostrar para vocês detalhadamente lá no Instagram, tá? Bom, gente, esses foram os livros que eu comprei e o recebido de parceria, eu estou muito, muito feliz com esses recebidos aí do mês de agosto, me conte aqui nos comentários qual o outro livro que vocês querem que eu leia primeiro, sem ser redenção, porque eu já li, vocês querem que eu leia Vox, ou querem que eu leia Vida Roubada, porque eu estou bem interessada na leitura desses dois livros, tá? Então contem aqui nos comentários qual vocês querem que eu leia primeiro e traga a resenha aqui para o canal, tá? Não se esqueçam que se forem adquirir algum desses livros ou qualquer outra coisa no site da Amazon, o link de compra vai estar aqui embaixo no box de informação, tá? Eu vou ficando por aqui, eu espero muito que tenham gostado do vídeo de hoje, se gostaram não se esqueçam de curtir, de compartilhar esse vídeo com seus amigos, ajuda muito no crescimento do canal, e se for novo aqui, se inscreva, gente, e não se esqueça também de ativar o sininho de notificações para sempre ficar por dentro de um grupo que eu mostro por aqui. Grande beijo e até o próximo vídeo!